E aí galerinha, eu sou o Ryder e eu estou muito chateado porque os meus vídeos não pegam likes Vocês dão muito poucos likes nos meus vídeos e eu fico muito triste e chateado Se vocês puderem deixar o like aí nesse vídeo e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, tudo bem? Então agora vamos para o vídeo Ah pessoal, eu estava chateado porque eu simplesmente não tenho nenhum amigo aqui no GTA V Mas e olha só a minha motoca incrível do Free Fire Eu quero que todo mundo comente aí embaixo uma nota de 0 a 10 para essa moto incrível E hoje a aventura vai ser bem louca, então acompanha o vídeo até o final porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Mas beleza, eu estava observando aquela obra ali na frente É uma obra bem grande porque caiu um super meteoro na cidade que dá super poderes E daí eu encontrei uns personagens da Patrulha Canina bem ali Tem o Ryder, o Rubble, o carro do Rubble e o quadriciclo do Ryder, pessoal E eu adoro esses personagens e eu quero muito ir lá falar com eles para... O quê? O Ryder caiu! Tudo bem, agora vamos lá conversar com eles Eu acho que ele deve ser um cara bem simpático e divertido Porque eu assisto o Patrulha Canina e na Patrulha Canina ele é muito legal Ei, Ryder, cheguei! Ai, meu Deus do céu, quase que você me acertou, garoto Quem é você? Eu sou o Brick Games e você é o Ryder Eu sou o Ryder, eu acabei caindo aqui E eu estou com um problemão para resolver com o Rubble O que aconteceu com você? Olha, pessoal! Olha, o Rubble, ele é muito realista E, galera, saiu um vídeo muito legal onde eu encontro o Rubble aqui no GTA V Assiste o vídeo também, vai estar no card Ahn... O Ryder, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo uma obra por causa do meteoro que caiu aqui na cidade? Com licença, Rubble, será que a gente deve falar com esse cara? Será que ele não tem nada a ver com esse meteoro que caiu aqui e a gente tem que perfurá-lo? Eu não sei se eu devo te contar, hein? Por quê? Isso é um segredo, por acaso? Se for um segredo, você não precisa nem me falar Hum... Ai, tá bom Você parece amigável Caiu um meteoro aqui, cara E eu e o Rubble temos a missão de desvendá-lo para ver o que tem no centro do meteoro Uau! Que legal! Eu nunca participei de uma aventura tão incrível como essa Mas, o que será que tem dentro desse meteoro, hein? E se for alguma coisa perigosa? E se caírem em mãos erradas? Por exemplo, o Harold Se o... Não, 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 olha por todos os lados, olha por todos os lados Não, ele não está aqui Se o Harold saber que esse meteoro caiu do planeta canino Ele vai vir aqui e acabar com o boso Ah, isso não vai ser nem um pouco legal Mas, olha, o quadriciclo do Ryder é fantasticão Não, não, não bota a mão, não, viu? Ah, eu posso dar uma volta? Deixa eu dar uma volta, Ryder Não, não, eu nem peguei o que eu tenho aqui Ele é do banco ainda Ah, meu Deus Nossa, esse quadriciclo está muito legal Mas eu achei que ele fosse mais rápido, hein? Não, ele pegou minha moto do Free Fire Cuidado, Ryder Essa moto aí é horrível A minha moto é muito legal, Ryder É legal, é legal Tá bom Mas olha só Ahn Eu acho o Rubble um dos cachorros mais divertidos da patrulha Vocês são muito legais juntos Eu sou o Arnold E eu, agora que me constrei no meteoro Eu sou muito poderoso E eu tenho um dardo de selvageria E eu vou atirar no Rubble Pra ele morder o Ryder E eu dominar o mundo com meus gatos Toma, Rubble Rubble Toma, Rubble Toma, Rubble Prontinho Agora é só esperar o efeito Do dardo fazer efeito E daí o Rubble vai virar do mal Ahn O que que houve com o Rubble? Foi de lá Rubble, Rubble Levanta, amigão Opa, desculpa Levanta, amigão Levanta, amigão Da onde veio? Ai, meu Deus do céu Isso tem cheiro de Arnold Ah, meu Deus O Rubble está mal Não fica parado Não fica parado, Ryder Pega a couve Cuidado Deve ter alguém das montanhas Que atirou no Rubble Mas calma aí Por que que atirou somente no Rubble E não atirou na gente? Ai, por que ele odeia o Rubble? Rubble Calma, Ryder Ele maltou o Rubble Ai, coitado do Rubble Rubble, levanta, amigão Ai, levanta, Rubble Ai, o Ryder está... Levanta, Rubble O Ryder está triste Ai, meu Deus do céu A Rubble Calma Droga, droga Não levanta Eu acho que ele vai levantar Eu acho que ele vai levantar Mas toma cuidado Porque ele pode ser um fight pad Você acha que ele vai levantar? Eu acho que sim Porque o que ele atirou no Rubble Foi um dado tranquilizante, parece Foi tipo um tipo de dado Não foi uma bala, entendeu? Ele nem está sangrando Ai, deixa eu ver Deixa eu dar uma analisada Rubble, levanta, pai Talvez o Arnold tenha atirado um veneno nele Pra ele ficar diferente, sei lá Pra ele evoluir Ryder, olha o que aconteceu com ele Que isso? O que ele está fazendo? Eu não sei, ele está muito estranho Parece que ele está meio maluco Ai, caramba Galera, o que será que aconteceu com... Ai, ele está me mordendo Bicho feio, não pode Que isso? Que isso? Cuidado Ele vai me morder Ele está mordendo Ele está me mordendo Me ajuda, Brick Está mordendo o Ryder Ele está mordendo o Ryder Ele fugiu Ele me mordeu Ele fugiu, ele fugiu Ai, minha perna Ele mordeu o Ryder Ele foi embora Ryder, você está bem, Ryder? O que está acontecendo? Ryder, Ryder Ai, Brick Eu fui infectado Ai, galera Ryder parece que está do mal Agora ele virou Ryder Puntlex Zumbi Eu quero acabar com você Não, é droga Vou fugir daqui Eu preciso Eu preciso Cérebros Eu quero te comer Alguém me ajuda Volta aqui, cérebro Cérebro, cérebro Bora, vambora Cérebro Ai, volta aqui Cérebros Nossa senhora Pessoal Vocês viram essa doideira Nossa, agora eu vou ter que ir em busca do antídoto Para salvar os meus amigos da Patrulha Canina Que loucura O que será que tinha no veneno que o Arnold jogou no Rubble? O Rubble ele ficou do mal E daí saiu mordendo o Ryder E daí a mordida do Rubble infectou o Ryder E agora o Ryder também está do mal Eu acho que lá nos laboratórios de Humane A gente vai ser capaz de encontrar um antídoto Que vai ajudar a gente a transformar eles em pessoas do bem de novo Mas, caraca, cara, que loucura Tá, eu vou ver se eu encontro a Skye por lá Porque a Skye, ela costuma trabalhar no laboratório nos tempos livres dela Então, eu espero mesmo encontrar ela por lá Iiiiihá, cheguei Tá bom, tô aqui no laboratório e eu acho que... Ahn, deixa eu ver... Vamos estacionar aqui Eita, que loucura Parece que tem algumas armadilhas por aqui Tá, pessoal Bom, vou chegar aqui porque a Skye deve estar aqui E a gente vai conseguir o antídoto pra voltar lá E derrotar o... Quer dizer, salvar o Ryder e o Rubble Uou! Ah! O Ryder! Ah! Ah! Brinque! Que isso? O Ryder é maluco! Tudo bem Olha só, Skye Você teria algum antídoto pra mim emprestar Pra tentar salvar o cachorro do mal Que é o Rubble E o Ryder que virou o ponto X? Oi! Você quer um antídoto? Sim, sim Eu quero um antídoto, Skye Ai, é só você andar um pouquinho ali Numa sala onde está... E pescar uma luzinha Que você vai encontrar o antídoto Ah, tá bom Obrigado, Skye Ai, pessoal Será que realmente esse antídoto vai funcionar? Eu... Eu... Eu faço uma ideia Mas eu vou confiar na Skye, né? Ah, ela falou pra eu vir aqui numa salinha que está piscando Deixa eu ver Eu acho que é aqui, né? Talvez... Ah, seja... Ah, já sei Pode ser aqui dentro Uau! É aqui, é aqui Achei um antídoto Deixa eu pegar Pronto! Já está carregado na minha arma Agora é só eu sair daqui E procurar os meus amiguinhos Galerinha Cheguei aqui na localização onde a gente encontrou o Rubble e o Ryder pela primeira vez E eu acho que está na hora da gente atirar o dado tranquilizante neles Quero dizer, o dado com a cura, né? Pra ver se eles vão voltar a ser normais de novo Então vamos fazer o teste aqui, pessoal Eu espero... Nossa, ele está muito do mal, galera Está atirando em todo mundo, ó Vamos fazer assim Um no Ryder Três, dois, um e... Vai! Pronto! Um no Ryder e agora um no Rubble Três, dois, um e... Vai! Um no Rubble Beleza! Agora vamos lá Vamos lá ver se eles vão voltar ao normal Cara, eu espero mesmo que esse antídoto da Skye funcione com os meus dois amigos Porque eu não quero que eles fiquem do mal pra sempre Imagina que doideira Oi, senhor Desculpa aqui, meus amigos estavam do mal ali Daí eles acabaram atirando nesse... Foi mal Que isso, tio? Faz isso comigo não, doidão Tá maluco, rapá? Ih, qual foi, meu irmão? Culpa não é minha, não Não faz isso com o Brick, não Ah, o Brick é meu amigo, tá ligado? Pronto Brick? Ryder, você voltou ao normal Ah? Como assim é o normal? Eu sempre estivei o normal, garoto? Não, não Você tava malvado.ex Ah, ah, eu nem lembro disso Eu só lembro que eu bati com a cabeça Mas peraí O Rubble não voltou Você tem alguma arma de choque? Ai, droga O choque eletrifica e ele fica bom Ai, deixa eu ver se vai funcionar com o cachorro Uou, ele... Ele está bem Amigão Ai, ele está super bem, Brick Você nos salvou, graças a Deus Pronto, Ryder Agora ele não vai mais morder você Cara, quase que o plano do Aron te dá certo Se não fosse você... Ai, eu não seria nada Eu tenho um presente pra você Eu e o Rubble decidimos te dar o quadriciclo É o quê? O quadriciclo? Isso, amigão Ihá Muito obrigado, Ryder Até a próxima Valeu, Rubble Vai comer o seu macarrão, hein? Tamo junto Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa brincadeirinha aqui Que curtiu essa zoeira Tamo junto e até a próxima Fui